O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Eu quero deixar bem claro e incentivar nessa questão da importância da vacinação. Hoje a gente sabe que a gente tem doenças virais erradicadas no país em função da vacinação. Então a única forma de se erradicar doenças virais é através das vacinas. Então agora a gente está com a campanha de multivacinação que começou no dia 19 de setembro e se estenderá até o dia 30 de setembro. Sendo que no dia 24 será o dia D que o posto do centro onde nós temos a vacinadora do município vai funcionar das 8 às 17 horas. Mas independente do dia D, nós já estamos vacinando desde o dia 19 e vai se estender até o dia 30 essa campanha. Sábado agora vai funcionar o posto do centro com a equipe toda de enfermeiras das outras unidades vão estar no posto do centro, mais a vacinadora das 8 da manhã até as 17 horas. Isso é importante ter esse dia D num sábado porque muitas pessoas não têm possibilidade de horário no dia de semana para levar seus filhos. Então a gente disponibiliza, isso é uma campanha a nível nacional. Essa campanha era para ter acontecido um pouco antes, mas não aconteceu em função da Olimpíada que aconteceu no Rio de Janeiro. E a gente sabe que as vacinas são produzidas lá no Rio, no Instituto Oswaldo Cruz. Então em função da Olimpíada se prorrogou um pouco essa campanha, mas isso não traz nenhum tipo de prejuízo para a população. Então agora ela está acontecendo e a gente quer que todo mundo fique antenado em relação a isso para colocar em dia as carteiras de vacina. O objetivo principal da campanha é colocar em dia as carteiras de vacinação das crianças de 0 até 5 anos. Houve algumas modificações em relação ao calendário de vacinação. Por exemplo, a poliomielite era gotinha, se fazia 2, 4 e 6 meses e depois se fazia um reforço. Hoje se chegou à conclusão que a poliomielite injetável tinha um efeito melhor, uma resposta melhor em relação à doença. Então a criança faz primeiro as doses injetáveis e depois de um ano, um ano e três meses, faz o primeiro reforço aí, faz com gotinha. E com 4 anos faz o segundo reforço também com gotinha. E é importante assim que as mães fiquem bem atentas em relação aos reforços, porque o reforço é importante. Não, mas a minha filha fez já essas vacinas e fez o reforço? Não, então não está com o calendário completo. Tem que fazer os reforços sim. E agora com essa mudança do calendário, que mudou totalmente, então tem que ir no poço, tem que levar a carteirinha, tem que mostrar para a vacinadora o que está faltando, o que tem que ser feito e que de forma tem que ser feito. E a vacinadora, ela faz curso para ser vacinadora, então ela está bem por dentro das vacinas que tem que ser feita ou que já foram feitas, o que precisa de reforço, o que não precisa. Bom, a gente tem também a tríplice, que é a sarampo, cachumba e rubeula, que faz a primeira dose depois de um ano de vida e faz um reforço com um ano e três meses. A tríplice pode ser feita até os 49 anos de idade, porque hoje vocês devem estar ouvindo na mídia muita coisa sobre a cachumba. Então, assim, quando tiver contato, quando tiver assim no ambiente, na escola, vamos supor, que teve alguém, um coleguinha que teve cachumba, é interessante fazer a vacina para evitar que tenha a doença. E se tiver a doença, paciente vacinado tem de uma forma muito mais branda. Então, é importante. E assim, e adulto, como eu falei, até os 49 anos pode fazer a vacina da cachumba. Só não precisa fazer a vacina quem já teve a cachumba dos dois lados, porque a cachumba é uma inflamação da glândula paratireoide e a gente tem duas glândulas paratireoide, uma de cada lado. Então, se teve só de um lado e não teve do outro, ela não está completamente imunizada, né? Porque no momento que tu tem essas doenças virais, o teu próprio organismo imuniza para tu não ter outra vez, né? Mas se tu nunca teve, mesmo que tu teve a cachumba só de um lado, vai lá fazer a vacina também. Em relação às adolescentes, tem a vacina do HPV, que está dentro dessa campanha de multivacinação, que vai dos 9 anos aos 14 anos de idade. Nós, quando começamos a fazer a vacina do HPV aqui na cidade, e eu acho que em vários municípios fizeram a mesma coisa, se ia nas escolas fazer a vacina. Mas começou a ter algumas notícias na mídia, nas redes sociais, que a vacina podia dar uma série de efeitos colaterais e as mães começaram a ficarem preocupadas em relação a isso e proibiram, talvez, seus filhos de fazerem a vacina. Então, se tirou das escolas porque não estava tendo uma adesão satisfatória, então não adiantava ir na escola. Então, hoje, a vacina está disponibilizada no posto de saúde. Por que que se faz a vacina do HPV? O HPV é um vírus que hoje está comprovado cientificamente que é o causador do câncer de colo uterino. E nós, no Brasil, ainda o câncer de colo uterino tem um alto índice. Coisa assim que países já desenvolvidos, vou citar um como a Finlândia, não existe mais câncer de colo uterino. Então, assim, como se descobriu que o causador do câncer de colo uterino, pelo menos, assim, 95% da causa do câncer de colo uterino é o HPV, o que está se fazendo? Vacinando as meninas que não iniciaram ainda a vida sexual para essa doença, para elas não terem no futuro o câncer de colo uterino. que você sabe que o câncer, se for diagnosticado tardiamente, ele leva à morte, né? Então, seria uma coisa bem importante as mães incentivarem os seus filhos a terem, a fazerem essa vacina. Assim, ah, mas eu vi que uma menina ficou paralítica, eu vi que uma menina não sei o quê. Olha, toda vacina pode ter efeitos colaterais, todas, independente. Tanto o HPV, quanto a hepatite, quanto a febre amarela, todas podem dar um efeito colateral que é momentâneo, que pode durar um, dois, três dias e depois os pacientes voltam ao normal. Vocês não pensem assim, ó, que a vacina do HPV foi colocada no mercado de uma hora para a outra. Houve dez anos de estudo em relação à vacina do HPV. Então, existe um embasamento científico para que a vacina tem resultado positivo. Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, o Hospital de Clínicas foi escolhido para fazer essa pesquisa e durante dez anos pesquisou a vacina do HPV com um grupo de meninas, né? E viu que nunca, nenhuma tinha ido a óbito, por exemplo, em função da vacina. Então, tem que colocar na cabeça que a vacina é importante, que a vacina traz benefícios. Todas as vacinas trazem benefícios, isso eu não tenho a menor dúvida. Então, a gente está, assim, nessa campanha com dois focos principais. As crianças de zero a cinco e os adolescentes. Para fazer o HPV, para fazer a hepatite, as vacinas da hepatite, do HPV, antitetânica, se nunca fez, se fez, se está na hora de fazer algum reforço. E também as hepatites até os 15 anos, as adolescentes até os 15 anos. Então, nessa faixa etária que está se trabalhando agora com essa campanha. E a febre amarela, também está se fazendo uma que não estava no calendário. Hoje está se fazendo também a da febre amarela, que é até os 60 anos. Ou, quem nunca fez, pode fazer. E quem fez e faz mais de dez anos que fez, pode fazer o reforço também. Então, são assim, talvez eu tenha me passado em alguma coisa sobre vacina que não tenha falado, mas assim, a minha tranquilidade é que a vacinadora está muito bem instruída, está muito bem amparada cientificamente com tudo, com todos os tipos de vacina que nós dispomos, com os reforços, quando é que tem que ser feito, quando é que não tem que ser feito. Então, o que as mães precisam fazer? Levar seus filhos no posto de saúde do centro para serem vacinadas. Se não puderem fazer isso durante a semana, vão no dia D, que é o dia 24, próximo sábado, das 8 às 5 horas vai ter atendimento. Nós vamos estar lá com as quatro enfermeiras que nós temos das outras unidades, mais a vacinadora e todas as enfermeiras também vão estar vacinando. e o pessoal da recepção também vai estar lá para agilizar, para não se tornar uma coisa assim tão demorada, filas muito grandes. Mas o importante, gente, é ter essa consciência que a vacina é que erradica doenças virais. E a expectativa de vida hoje aumentou também porque se vacina. E a gente ainda no país está muito aquém do objetivo que seria. Então, depende só de nós isso aí. Muito obrigada. Obrigada.